Não posso deixar de partilhar com os meus concidadãos que a apreensão de envelopes com dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa. Mas eu não quis falar sobre o processo judicial, nem estou a falar sobre o processo judicial, esse, o das responsabilidades individuais, é a justiça e só a justiça que cabe apurar, só fiz uma referência concreta, não vou-me substituir à justiça porque, como disse, mas porque se tratando de uma pessoa que eu escolhi e nomeei num ato de confiança, entendo que é meu dever expressar aos portugueses que o facto de ter sido apreendido esse envelope me envergonha e, neste momento, estou muito à vontade para clarificar. Porque já me demiti de primeiro-ministro, já anunciei que não serei candidato a primeiro-ministro e, com a duração previsível deste processo judicial, com grande probabilidade não exercerei nunca mais qualquer cargo público. Agora, o que eu não posso deixar é deixar a pairar junto da opinião pública a ideia de que os governos não têm o dever de atrair investimentos. Não é o facto de haver lei e de estarmos todos a obrigar ao estrito cumprimento da lei que isso nos deve colocar na situação da paralisia, do medo de violar a lei. Não, nós temos que cumprir a lei, nós temos que saber cumprir a lei, mas a lei não se cumpre na paralisia da decisão, cumpra-se no rigor da decisão. E é isso que eu quero dizer a todas e todos aqueles que servem à administração pública portuguesa, é que o vosso primeiro-ministro, enquanto primeiro-responsável pela administração pública, diz tenham confiança em vós, tenham confiança na vossa capacidade de aplicar com inteligência a lei, não inventem problemas onde os problemas não existem, não se protejam com burocracia onde podemos ter maior simplicidade e tenham confiança e não tenham medo de decidir, porque isso é a função que todos nós temos e respondemos naturalmente pelos atos que cada um pratica. A todos aqueles que têm intenções de investir em Portugal, dar uma palavra de confiança de que Portugal quer investimento, o investimento é bem-vindo, será bem acolhido, será bem acompanhado e terá todo o apoio para dentro do escrupuloso respeito da lei, irmos ultrapassando problemas que se colocam, porque sempre se colocam quando há qualquer investimento. Sobre o ministro João Galamba, como eu disse, já pedi-me uma conversa ao Sr. Presidente da República, a conversa está marcada, conversarei com o Sr. Presidente da República, terça-feira, às 5h30 da tarde. O meu chefe de gabinete, o professor Vitor Escária, é uma personalidade com um sólido currículo académico, em quem eu depositava natural confiança para o exercício das funções que exercia, desconheço qual é a versão que ele tem relativamente aos factos que tenho visto imputados na comunicação social, uns são do meu conhecimento, outros são do meu absoluto desconhecimento, mas como não tive a oportunidade de falar com ele, não conheço a versão dele, só conheço a versão que tem surgido na comunicação social e, portanto, não me substituirei à Justiça a fazer juízos sobre a forma como agiu neste caso. Quando é o Dr. Diogo Lacerda Machado, há muitos anos que ele não colabora neste gabinete, não tinha qualquer mandato da minha parte para fazer o que quer que seja neste caso que eu tenho vido referido no jornal, nunca falou comigo a respeito deste assunto em circunstância alguma e, apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade, é que um amigo, um primeiro-ministro não tem amigos, mas, e quanto mais tempo quiser-se, devo dizer, aliás, menos amigos tem. Mas, em qualquer dos casos, queria aqui deixar isso claro, o que é que o Dr. Lacerda Machado tenha feito ou não tenha feito neste processo, nunca o fez com a minha autorização, com o meu conhecimento, com a minha interferência e nunca, por nunca, falou comigo sobre este assunto. Obrigado. 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 Obrigado.